Em que tipo de situação devemos retirar a vítima do veículo antes da chegada do socorro profissional? Olha, a regra geral diz que a gente não deve retirar uma vítima do veículo. Mas existem exceções? Sim. Quais seriam essas exceções? É o que a questão está pedindo aqui. Quando estiver chovendo, não vejo necessidade, relação direta aí com chovendo, tirar a vítima do veículo. Alternativa A, fora. Quando houver perigo de incêndio, opa, aí sim, hein? Pensa o veículo que está começando a incendiar ali, fogo. Vai deixar a vítima lá dentro esperando o socorro? Absolutamente não. E outros riscos evidentes ou iminentes, vamos dizer assim. Imagina um veículo caiu dentro de um rio, de um lago, está submergindo, afundando. Tem que retirar a vítima de lá. Então certamente será essa a resposta. Em qualquer situação, não. Esse qualquer aqui não é um termo bom. É uma chamada também de casca de banana. A gente ensina essas técnicas no nosso curso. Se você não faz o nosso curso, aqui embaixo tem o site, autoscolonline.net. Acesse esse site e vai em cursos online. Você vai aprender esse e outros vários macetes para poder fazer sua prova com facilidade. Então em qualquer situação não é um termo adequado aqui. Letra C está fora. Quando o acidente acontecer à noite, também não vejo relação assim de... Aconteceu à noite, tem que tirar a vítima dentro do veículo. É igual o caso aqui. Estava chovendo, tem que tirar a vítima do veículo? Não, por quê? O acidente foi à noite, tem que tirar a vítima do veículo? Também não vejo necessidade. Alternativa D está fora. Ficamos aí com B de bola.